Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas da Legacy Máquinas e hoje eu vim fazer um processo rápido, simples, porém muito bonito, que é o chinelo de lolita, tá bom? O que precisamos para fazer um chinelo de lolita? Nós temos a borracha, temos a lolita, a estampa e a cola, utilizamos a cola de contato AM da Amazonas, que na minha opinião é a melhor, tá? Então vamos fazer o processo. Qual é o primeiro processo, pessoal? Primeiro processo é passar essa estampa para a lolita. Então nós vamos pegar a lolita aqui, colocar lá próximo, você pode até prender a lolita, tá? Vim com uma fita para ela não se movimentar, como nós temos uma experiência aqui, eu não vou colocar, tá? Vamos levar até a prensa, Vamos levar até a prensa, tá? Nós utilizamos aqui em torno de 160, 170 graus, 20 segundos. Então ativamos e esperamos ela fazer o processo de transferência da sublimação, que é a tinta, para a lolita e você vai ver o resultado bacana. Para vocês que acompanham já sabem que o resultado é bacana, já dá aquele joinha. E para você que é agora, viu esse vídeo de primeira, se inscreva no nosso canal, se você está querendo empreender máquina de chinelo, vem para a LHZ, tá? Então teve o aviso sonoro, vamos tirar e ver o resultado. primeiro resultado, como ficou? Olha que bacana que ficou o nosso chinelo. Olha a lolita como que ela fica brilhosa, fica muito bacana, né? Então é isso aí. E agora, qual que seria o segundo passo? Fazer a passagem de cola cola na lolita e na borracha. Então eu tô aqui com a borracha e com a lolita, tá? E vou passar a cola nos dois, tá? Pessoal, pode pegar uma bisnaga, o que você achar aí viável, tá? Eu tô com uma lata aqui e um pedaço de borracha para espalhar bem. Aí você fala, Lucas, mas que momento que o chinelo vai ficar pronto se você não cortou o chinelo? O chinelo nós cortamos por último, que é o processo de refilamento. O que é o processo de refilamento? Nós fazemos todo o processo que tem que fazer nele e aí depois nós cortamos. Com isso, a borracha fica uniforme e fica muito bacana. O chinelo fica perfeito, porque é a máquina que vai cortar, né? Então fica muito bacana, tá? Ó, então já passei na lolita, vou passar aqui bastante na borracha também, tá? Quantidade legal. E aí depois disso nós vamos esperar a cola ativar. A cola ativa em torno de uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, tá bom? Deixar ela bem bem ativada mesmo. Aí você deve, né? Nós, como nós já fizemos escola, geralmente a cola é aquela cola branca, você tem que já colocar o super bonde. Essa cola de contato não. Quanto mais você espera, mais ela fica legal, mais ela cola, né? E ela cola muito bem, pessoal. Muito bem mesmo, tá? Então, ó, passei. Aí pro vídeo não ficar extenso e também pra você ver a diferença das duas, eu tenho aqui uma que eu já fiz. E olha só, pessoal, como que é incrível essa cola, ó. Aqui você pode ver que ela tá mole, ó. Aqui, ó, ó, ela tá mole. Aqui, pessoal, não, ó. Ela parece que tá seca. E aí é o ponto ideal pra você fazer a colagem, ó. Ela não suja, ó. E aqui, ó, ela tá mole e aqui ela tá seca, ó. Tá vendo? Aqui ela sujou e aqui não. Então esse é o ponto ideal quando ela tiver seca. por isso que nós temos que esperar alguns minutinhos. Eu já deixei dessa forma, justamente pro vídeo não ficar extenso. Então o que que eu vou fazer? Posicionei aqui, ó, tá? Posicionei certinho e fiz o processo, ó. E o que que eu vou fazer agora? Vamos ativar a cola. Vou levar aqui até a nossa prensa. Lembrando que essa é uma máquina Mini Plus, porém, ela tem o recurso necessário pra fazer qualquer tipo de estampa no chinelo. Por que qualquer tipo? Essa placa, pessoal, ela é uma placa Anabella. Então o calcanhar é maior e a frente é menor. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? O sistema de mola, quando você descer, ela vai se adequar ao chinelo. É uma máquina excelente pra fazer esse tipo de trabalho. Agora você pega um chinelo de Lolita Anabella, ó, é dificilmente você não vai vender. Então, pra nós ativar a cola, nós vamos colocar aqui em torno de 13 segundos. Nossa prensa também é super simples de programar, ó. Tá aqui, ó, PMG, programei e de forma profissional, né? Ó, então coloquei aqui. Quando nós descer, ela já vai ativar o temporizador e você pode perceber que ela tá inclinada conforme o chinelo. Isso é muito bacana também, tá bom? Então é isso aí, ó. Vamos esperar os 13 segundos. Agora aqui elas já se fundiram, tá? Então ela aqui, ela não sai mais. Elas já se fundiram. Ó, o chinelo já está praticamente quase pronto. Elas já se fundiram aqui. Tá vendo, ó? A cola, você vê que a cola tá borbulhando aqui, ó. Colou, já era. O que que nós vamos fazer agora? Vamos deixar aqui descansando em torno de uns 20 minutinhos, até mais. Se você, quanto mais tempo você deixar, mais tempo ela vai ficar legal pra borracha também assimilar o frio, a Lolita, e depois você vem com um corte. Então, já já, nós já voltamos pra cortar esse chinelo e você vai ver que chinelo lindo. E aí eu vou falar pra você quanto que você vai cobrar isso aqui. Valeu! Pessoal, então aqui estamos já com o chinelo descansado, vamos dizer assim, bem colado, bem feito. E agora vamos para o processo de corte. Colocamos aqui o chinelo e é o processo que eu te falei de refilamento, ó. E fazer o corte do equipamento. pessoal, e aqui, ó, está o corte, ó. Ó como que ele fica o corte. Ele fica bem colado, aqui não descola mais e é isso aí, ó. O chinelo vai ficar lindo, tá bom? Vamos fazer o processo de fresagem. Fresou, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a tira. Nossa pinça também é apropriada pra fazer Lolita, tá? Fica muito bacana. Pessoal, está aqui feito o chinelo de Lolita. Olha que bacana, que bonito ficou. E aí você pode pôr dentro de uma caixa assim e vender aí pro seu, na sua cidade. Pessoal, um chinelo desse aqui, nós gastamos hoje pra fazer em torno de R$13,00. Quanto você acha que pode vender? No mínimo aí, no mínimo, ou no mínimo, R$26,00 tranquilamente, tá? Pra você ter uma margem muito boa de lucro. Se você for vender em atacado ou por outras pessoas pra revender, você pode diminuir a margem e vender mais também, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo aí. Deixe seu comentário, o que você achou, do que você acha sobre a Lolita. Se é legal, se não é legal. E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Se está precisando de equipamento, de material pra chinelo, vem pra LHZ. Nós temos, além dos equipamentos de qualidade, que você vai cortar o único movimento, parcelado em até 12 vezes, só aqui na LHZ. Porque toda a estrutura pra você montar o seu negócio no ramo do chinelo, você vai encontrar aqui na LHZ Marques, tá bom? Então, nos chame no WhatsApp 11 9 615 6134 e vamos te dar toda a atenção necessária pra você estar produzindo os seus chinelos. Valeu, um abraço!